Música Presidente do Conselho de Administração, Grupo Média Nacional, Zorz Emanuel de Araújo Serrano, preocupa com a luta não, não é liberta na rainha, mas não é o que se chama, não é o que se chama. Música Orador do Seminário Associação Ex-Prisioneiro Político Timor-Leste, Asepol T.L., Presidente do Conselho de Administração, Grupo Média Nacional, Zorz Emanuel de Araújo Serrano, preocupa com a luta não, não é liberta na rainha, mas não é o que se chama, não é o que se chama, não é o que se chama. Música O que é o caso da rainha é o nome, não é o que se chama. O que é o nome da rainha é o nome da rainha é a rainha é a rainha. Põe aí o nome doителão, e a gente tem que fazer isso aqui no Brasil, e a gente tem que fazer isso aqui no Brasil. E tem que ser feito isso aqui. E o Estado não tem que ser controlado. Levantamentos que estão atrás de meio, e a gente tem que estar se iluminar dentro. E uma política que está aqui. Nós, a gente tem que ser um uso de campeão de uma área que se desenvolve, a sua atividade econômica, a sua consciência familiar, e a sua emprego, e os jovens se formaram. Há uma ideia de forma de equilíbrio para a vida de um grupo de pessoas. Então, sem raí, eles têm um investimento na lei. E eles têm um enorme táticos pela terra. E eles têm um raí e eles precisam. Eles têm um raí e eles têm um raí. 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 Zorze Manuel de Araúzo Serano Russo, Inangamansira, Labelefan, Rai, Tuircira, Nihakara, Rorissosa deitmotor no Carreta-Ruma, Maibé, Rai, Nibéia, Tengkerai, Relava, Zeração, Fonsira. Seminário Né organiza a Rússia Associação e ex-prisioneiro político timor-leste Asepol-Tel, Nohalau Iabalititili. Marca presença e o Seminário Né, Orador-Presidente Asepol Jacinto Gonçalves, Rona Esposa, Ex-Ministra Solidariedade Social Maria Dominga Salves Mikato, Orador Padre Zuvito Duregu, No Estudante Universitário Rússia UNTEL, No Estudante Cristal. Equipa Cobertura, GMN. Ex-Ministra Solidariedade Ex-Ministra Solidariedade